Boa, boa rapaziada, prévia de música nova pra vocês Segura a pancada, tamo no levante Tô fazendo um hit, calando os criticantes Quem não acreditava, olha o meu porçante Nave, seiscentos, cai ouro no barbante Back tatuada, cara do enquadro, né? Hoje é fuga na mulher Analise os fatos, guerreiro de fé Humilhado, exaltado, hoje eu tô firme de E os menores do Caixano atacam fogo no balão Fogo no avião, fogo nas PVS Liga nóis, se acrescenta em qualquer situação Ui, USP, Fit, MC, Long Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Só selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijana Tô na fase boa Chuva de bebê e chuva de garopa Sola selecionada e de pouca roupa Hoje é só resumo e sem beijana Tô na fase boa Chuva de bebê Aguardem, música nova, alô DJ U, USP É tudo nosso, família da cartel, família da palágio Vai segurando Logo mais em todas as plataformas digitais Fase boa, MC Long Echo Vamos lá.